Cicobi Credicopa, mais que um banco, a nossa cooperativa de crédito. Cicobi Credicopa, mais que um banco, a nossa cooperativa de crédito. A gente fala sobre o enfrentamento da pandemia. O Pato de Minas registra 18 novos casos de coronavírus. A cidade permanece por mais uma semana na onda verde do Plano Minas Consciente e mais. O especialista fala sobre os pacotes de arroz com larvas e carunchos. A Polícia Militar inicia curso de formação de soldados. E a batalha do locutor Erasmo contra o coronavírus, que ganhou mais um capítulo. Esses são alguns dos nossos destaques. Fique ligado. A Polícia Civil deflagrou hoje pela manhã mais uma fase da Operação Euforia em Pato de Minas. Os investigadores conseguiram apreender grande quantidade de êxtase e efetuar a prisão de um homem de 23 anos. Encerra esse NTV News pra cima com essa imagem de fé que o Erasmo Cláudio traz da vizinha cidade de Patrocínio. Por hoje, então, a gente encerra por aqui e a gente volta com mais informações amanhã. Com toda certeza. Obrigada a todos pela companhia e a gente se vê. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.